No Recife, muita gente vai ficar de olho na telona neste fim de semana. Começou o Festival Internacional de Animação de Pernambuco, Animage. Produções de 32 países prometem encantar crianças e adultos. A repórter Beatriz Castro mostra pra gente. O traço no papel ganha movimento, cores, vida. Mas a cara dos velhos desenhos animados mudou. E como? Os animadores aprenderam a usar técnicas inovadoras pra contar histórias de maneiras surpreendentes. No Recife, o artista plástico Daniel Araújo pinta com tinta a óleo as fotos dos cenários e dos personagens reais pra virar animação. A gente coloca a arquitetura, desde as coisas da rua, os personagens, são todas as pessoas daqui. São cerca de 12 desenhos pra fazer um segundo de movimento. A montagem é feita com programas de computador. O limite pra gente que faz animação é a imaginação. A gente pode fazer coisas impossíveis com animação. Os dois produziram o curta recifense Bolha, um dos 200 filmes que serão exibidos no Festival Internacional de Animação de Pernambuco. São trabalhos de 32 países, um retrato expressivo da animação contemporânea do mundo. O festival cresce a cada ano, no número de filmes e de público, como acontece no mercado da animação. Fora da mostra competitiva, o festival traz o marco do cinema de animação no mundo, um cinquentão. Yellow Submarine, que tem a trilha sonora de ninguém mais, ninguém menos do que os Beatles. Será a primeira vez que a versão restaurada do filme inglês será exibida aqui no Brasil. E os fãs da banda e do cinema de animação estão contando os minutos pra esse encontro aqui no escurinho do cinema. O longa é uma explosão de criatividade a cada cena. As exibições acontecem em seis locais e não há limites para o conteúdo dos filmes de animação. Quando a gente pega esse panorama mundial, acaba mostrando a tendência de como os países, o planeta está caminhando também. O que não muda é o encanto que a animação provoca no público de todas as idades. São curtas e longas que fazem a gente sair dessa zona de conforto. Gosto muito quando as pessoas fazem isso para as crianças poderiam assistir filmes. É muito legal e os filmes são bem fofinhos.